Salve, salve, galera! Aqui é o Raulz e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube, galera! Hoje a gente vai fazer uma farmzinha de melão pra poder abastecer nosso moz e fazer também as poções, galera, porque tá acabando, certo? E pra isso, eu chamei um cara que é especialista em farm. Fala aí, Vitor! E agora, agora não sei se você tá falando de mim mesmo, porque é especialista. É a resposta, já joguei a resposta. Eu não tô fazendo nada, beleza, mano? Vitor Game é na área. E aí, Raulz, é o seguinte, mano, você me trouxe aqui então hoje pra fazer a minha maior especialidade? Ó, você tá vendo que eu tô? Você tá vendo? Não, senhor! Não, senhor! Você tá vendo? Olha a minha roupa! Essa roupa aí é chique, hein? Sabe o que você tá parecendo, mano? Eu sigo o Santos na Flórida. Cara, eu estou de férias. Quem vai trabalhar hoje é você, meu amigo! Como assim, velho? Como assim, dá tempo de bora? Sem dinheiro na área! Rapaziada, vocês tão vendo como é que é os amigos aí? Brincadeira, galera! Já conheci o Vitão desde o VDP Origins, né, mano? Desde antes! Fala pra galera, a gente gravou junto no VDP, mas de boa cota a gente se conhece de 2019. Então é o seguinte, cara, trouxe aqui você, eu sei que você deve estar querendo ver as construções, interagir com a galera. A gente vai dar um rolê aí, ó! Só que depois, você vai lá fazer a farmzinha pra mim. Pode deixar, rapaz! Conta comigo! Só que é o seguinte, eu preciso de ferramentas pra trabalhar, ó! Ah, sim! Chega aí! Bora dar um rolê! Vamos, vamos, com certeza! Vamos dar aquele apasseado aqui por dentro que eu quero ver, mano, ó! Compre tickets! Hum, eu sou contra as regras, então vambora, rapaziada! Hoje eu tô aqui de netra e eu espero que vocês não contem pra ninguém que eu estive aqui espionando eles, hein, rapaziada! Não conta pra ninguém não, beleza! Ó, aqui por enquanto tá fechado o parque, certo? A gente tá esperando acabar todos os brinquedos ainda pra gente fazer um grande evento de inauguração, tá ligado? Ah, que top! Ó, tem um brinquedo aqui, ó, o brinquedo do Dan Rick, que eu ainda não joguei. Na verdade, os brinquedos estão todos eles fechados. A gente fez uma regra de a galera poder jogar só no dia do teste, né, que normalmente é quando a pessoa grava o vídeo. Já era, não pode mais jogar. Porque é pra ter surpresa no dia da inauguração, tá ligado? Esse brinquedo aqui, mano, é meu, véi! Uh, é o Kabum! É o Kabum, chega aí, chega aí! Meu amigo! Então quer dizer que eu vou poder dar uma olhada nele e ver os bastidores aqui. Hum, gostei! Pega umas bolinhas aí, eu vou subir lá, tenta me acertar. Mas entra no carrinho aqui, entra no carrinho aqui! Muito bom! Ó lá, ó lá, esse brinquedo é o meu, hein, mano? Você tem que acertar, ó. No caso, quando tiver valendo mesmo, a pessoa vai ter 16 chances só. Aí. Vai lá, tenta lá, Vitor! Nossa! Uma frenta! Tu vai conseguir! Opa, mano! Nossa, tava pulando, um pó pular. Ai! Nossa, cara! Ô, Vitor Gamer é bom de vir, hein? Quer dizer nada não, hein? Sentei a bula ali, ó. Tem uns espinhos aqui dentro, chega aí pra tu ver. Nossa, que isso! Esse brinquedo aqui, ele é do mal, hein, mano? Esse brinquedo... Caramba! Esse brinquedo aqui é... Ah, tá... Ah, qual que é? Educar a criança, educar a criança. Que isso, meu paciente! Esse daqui, mano, pelo amor de Deus, é perigo puro, mas é muito bom. Como tu ganhou, tu acertou, e ainda roubou, tu acertou duas vezes, ó, tu pode escolher um brinde aí, ó. Aqui dentro da maluco, hein, ó. Pode escolher um. Ô, que isso! Eu veio com a cabeça de house embora, então. Peguei uma cabeça de house. Esse aí, esse aí é o houseinhoinho. Vou levar pra mim o houseinhoinho, ó. Deixa eu botar no crânico, só pra gente ver como é que fica lá. Muito bom, hein? Aê, ó. Deixa eu pegar pra mim o houseinhoinho e vou levar embora. Tinho, ele tinha escolhido esse periquito aqui, ó. Quê? Ó a cara do bicho! Eu não sei por que ele escolheu isso, mas eu também acho mó feio esse bicho. Agora tu escolheu o houseinhoinho, aí sim. Eu escolhi o houseinhoinho, vou cair o houseinhoinho comigo. Aê. Então, vai ficar. Aqui tem o brinquedinho do prefeito, certo? Tem que jogar uma flecha pra cima e deixar ela cair ali no alvo. E aqui tem o labirinto do Foca. Ah, esse daqui eu conheço. Esse daqui, principalmente porque quem editou foi eu. Assustador. Foca joga, é um menino bonzinho, hein? Porque há boatos que o Vinícius XIV tá perdido até hoje nesse labirinto aí. E eu acredito, sabia? Por isso que ele nunca mais gravou, nunca mais apareceu na série. Foi incendi, só que eu acho que ele tá perdido embaixo do labirinto ainda, pra ficar mais difícil ainda de sair. De noite, se você vir aqui, você escuta ele e fala, Maldito Vinícius XIII. De noite você escuta. Eu já pensou. Isso aqui é a nossa delegacia do nosso querido Foca Joga. Olha a viatura dele. Dá uma mula nele. Aqui eu vou ter que vandalizar, peraí. Deixa eu ver se o delegado não tá por aqui. Não, dá uma mula nele. Olha a viatura dele. Olha o nome da viatura dele. Chega aí. O nome da viatura dele. Olha aí, ó. Propriedade do delegadão. Ah, não, peraí. Olha lá, olha lá. Olha o nome da sirene lá, ó. Ah, não, isso aqui eu vou ter que vandalizar, peraí. É delegadão, é delegadão. Pagamento de mutas, deposite aqui. Gostei pra caramba. Sabe aqui, ó, nesse outro elevador aqui, ó. Que a gente vai mostrar pra você o meu escritórinho. Escritórinho? É, tá aqui, ó. Pode entrar aí, ó. Então é aqui que a gente vai falar de negócio, meus meninos? É, senta aí, senta aí, senta aí. Ah, dá pra sentar aqui também? Tá. E sim. E aí, House? Bom dia, bom dia, senhor Vitor Gamer. Se eu gostaria de comprar uns blocos decorativos para a sua casa. Opa, bom dia. Eu gostaria de comprar umas carnes assadas aí pra fazer um churrasco junto com o pessoal da Topicraft, pode ser? Carne a gente não vende. A gente vende bloco decorativo, mel, viagem pro resort e celular. Ah, moleque, celular. Não, é sério isso. Não, e o que que é isso, mano? O que que é isso aqui? Isso é um totem, cara. Meu Deus, é um totem, mano. É um totem. Tijolim, velho. Meu amigo do céu. Esse aí é só os brabo, filho, pra usar. É o bimo, mano. Que da hora, velho. Muito bom isso, mano. Da hora, né, cara? Muito legal, velho. Vocês estão demais, velho. Na moral, parabéns. Isso aqui tá muito lindo. E aí, pra onde é que você vai me levar agora, menino? Ó, vamos lá. Eu vou mostrar as outras duas coisas pra você. Aí depois na emenda lá na farmzinha, depois volta pra cá. Então só dá ali. Eu sei quem foi que fez essa ponte aqui também. Essa ponte é quem foi que fez essa ponte aí. É, eu sei quem foi que fez essa ponte. Essa ponte aqui eu tenho orgulho. Essa ponte aqui ficou bonita. Ficou bonita pra caramba, velho. Parabéns. Aqui a gente tem uma passagem e pronto. Chegamos na Ilha dos Irmandade. Ilha dos Irmandade. Ó, que top. Muito legal. Ó o barcão ali no fundo ali. Caramba, não tinha visto aquele barco. É, tem dois barcos aqui do outro lado. Tem esse daí e tem o barco de pedra do Daletinho, ó. Caramba, velho. Que da hora que tá isso aqui, mano. É da hora, velho, né? O negócio que você vê no vídeo, você vê ao vivo agora, né? Sim. Ei, meu Deus. Opa. LG de Alonso. Fiquei assustado agora, mano. Ele não pode saber que eu tô espionando ele. Não, pode espionar, pode espionar. Não tem nada a esconder, não. Ó, me tira uma dúvida. Eu. Deixa outra em sua cabeça. Xiii. Ele tava faltando. Calma aí, deixa ele... Calma, deixa ele... 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 Marcar spawn. Senão ele vai sair lá... Aí, aí... Me fala uma coisa. Você vai colocar junto com a sua coleção? Possivelmente, possivelmente. Vai, nada. Marca spawn aí que chegou a sua hora. Morreu, 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 morreu. O Rafa pegou tudo. Boa, valeu, Rafa. Aí, ó. Pelo menos eu tô aqui, velho. Caramba. Pegou uma pra mim, pegou uma pra mim, pegou uma pra mim. Pego, pego, pego. Pera que você limpa a minha perna. Pode, pode, pode. Que isso, rapaziada. Tá vendo aqui, ó? A gente vê aqui no servidor pra ser assim. É assim que você... Você quer uma também, Vitor? Quer uma também? Eu pego uma pra tu também, Vitor. Vai, pegou uma pra mim. Foi boa. Eu quero, eu quero. Obrigado. Dá mais uma pra eu poder vender por aí pra alguém que alguém não tiver? Toma pra você, rapaz. Toma pra você, Vitor. Eu tenho uma encomenda de cabeça minha também, ó. Pega uma pra... Opa. Opa, mais uma. Boa, bora. Tá de prender pra ele, ó. Aí sim. Aí sim, cara. Caralho, ó. Cada um que vocês tá com uma, eu tô com... Eu tô com a cabeça de Vitor Gamer agora. Tá, toma. Boa. Que isso? Que isso? Caraca. Que isso? Eu tô com a cabeça, parece um cebolinha. Eu preciso de um print dessa parte aqui, ó. Fica aqui vocês. Pera aí. Ó. Muito bom. Da hora. Isso aqui tá demais, ó, véi. Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos com o tesouro lá, ó. Estou a seguir. Uh. Dentro d'água, que top. Ai, meu Deus. Que top, é. Esse aí já tá treinado. Vou um pouco demais. Errei o buraco, ó. Estou ruim de buraco. Caramba, velho. Que da hora. É que dá pra dar fazer. Dentro d'água, gostei muito de ele estar dentro d'água. Aí, ó. Agora... Deixa de bola. Agora a gente chegou no lugar onde a gente vai fazer a nossa... Nossa... É... Farm de melão. Tá, eu vou dormir, Raul. Você faz a farm. Dorme aí, dorme aí. A gente vai... Não, eu que tô com roupa de férias. Não, senhor, ó. Eu tô com roupa de férias e a cabeça do Vitor Gamer, ó. Vixe, tem muita gente no servidor, hein. Aí eu vou fazer... A gente vai fazer ali fora, tá? E é... Você me ensina a fazer e tal. Você mostra pra mim como é que faz. Aí depois eu vou fazer a decoração dela. O mais importante é que tenha a melancia automática lá pra gente farmar, pra fazer as poção, mano. Bom, galera. Tô aqui de volta. Infelizmente, o Victor teve que sair. É... Então, ele não vai participar da hora que a gente for fazer a farm. Mas a gente vai fazer de qualquer jeito, porque a gente precisa de melancia, tá ligado? E eu não quero pedir pra ninguém. Mas ele já passou pra mim aqui o esquema aqui. Falou pra mim como é que é. E é bem facinho de fazer, galera. Mas, ó. Antes de tudo, cara. Vamos pegar aqui o negócio aqui, ó. Ó. A gente tem uma Diamond Roy. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a... Picareta do Vinicinho. Certo? Vamos fazer a picareta do Vinicinho. A picareta não. A Roy do Vinicinho. E aqui a gente vai colocar... A gente vai lá no Dan... Dan Lico. Colocar encantamento nela. Vamos colocar um Brake. E... Vamos ver o que tem lá pra colocar nela. Além disso também, vamos pegar aqui um Barley d'água. Vamos colocar os encantamentos nela pra deixar ela feroz, igual é a do Vinicinho, galera. Bora lá pra Bruderagem. Tá. Peguei aqui o restante que falta. E vamos colocar o último. E finalmente... Temos a... Enxada do Vinicinho. Ah, bolecote. Agora sim. Temos o conjunto de ferramentas completo. E agora sim, galera. Partiu fazer a farmzinha. Vou explicar pra vocês. Ela é bem fácil, bem simples. Certo? É só pra não faltar poção mesmo. E GG, galera. Vamos voltar pra Vila da Irmandade. Partiu. Pronto, galera. Vamos lá. Vamos fazer essa farm logo. Eu vou fazer ela no mar aqui. Eu vou fazer ela aqui do lado. Por quê? Porque depois a gente vai transferir ela, galera. Pro lugar onde vai ficar a decoração, tá ligado? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pôr ela aqui. A gente vai... Não vai decorar ela agora. A gente vai deixar ela aqui. E vai decorar ela depois, galera. Vamos fazer aqui do lado aqui, ó. As... 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 Ah, não. Aqui, ó. Dois, três, quatro, cinco. E vamos subir e rodear tudo isso aqui. Belezinha. E aqui, ó. Vamos ver como é que tá isso aqui Vamos ver se assim já fica Do jeito que a gente quer Fazer as sementes A gente vai plantar 12, certo? E a gente tem que plantar ela Daqui pra cá, ó Perfeito, galera Vamos plantar aqui todas as melanciazinhas Nossas Elas tem que ficar viradas pra cá Aqui, 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 pronto Temos aqui a nossa semente plantada Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, cara Deixa esse negócio aqui A gente vai colocar blocos de observador Virados pra cima, assim, ó Certo? Todos eles viradinho pra cima Cada vez que esse negócio crescer Ele vai emitir um sinal Tá ligado? E a gente vai colocar Pistão virado pra baixo No caso aqui eu vou ter que quebrar E depois eu pôr esse bloco aqui Vamos colocar pistão virado pra baixo Assim Aí, galera Aqui É interessante que a gente coloque Iluminação Tá ligado? É interessante que a gente coloque iluminação Pra ajudar a crescer mais rápido As nossas queridas Melancias, né, mano? Fazer a mesma coisa que a gente fez Do outro lado ali Colocando observadores pra baixo Todos eles virados pra baixo Pronto, galera Tá quase pronta a nossa farmzinha Vamos posicionar Os Os hoppers aqui, ó O que que eu vou fazer? Eu vou colocar um baú Opa! Aqui no... Ô, meu filho Tudo bom? Dá esse negócio aí Aí, toma o mesmo Vamos colocar Deixa eu ver Aqui, ó Um baú aqui Um baúzinho duplo E todos os pistão Conectado nele, tá ligado? Vamos mandar tudo pra ele Todos eles vão cair E vão mandar pra cá Certo? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa Desse lado aqui Agora aqui a gente coloca As Redstone Em tudo, galera Pode pôr em tudo GG Ele vai dar o sinal Vai dar aquele tranco E vai derrubar tudo aqui Nesse bloco Que vai cair Nos pistão E vai mandar tudo pra cá Pronto É simplesmente Isso Facinho Ó, você me trouxe outra? Obrigado, viu? Aquela lá tava muito boa, viu? Valeu, viu? O cara me traz as conchas aqui, galera Pra ser de farm É claro E tá pronto, galera A farmzinha de melancia Agora é só passar um vidrinho aqui Por fora E pronto Por quê? Porque esse aqui vai ser provisório Tá ligado? Isso aqui vai ser provisório Galera, eu vou demonstrar aqui Como que ela funciona Ó, tá vendo? Deixar ela crescidinha assim Agora elas estão no máximo Então a próxima crescida dela Já vai ser pra farmar, tá ligado? Deixar todo mundo crescidinha assim Ó, belezinha E aí já era Aí é só deixar elas Começar a sortar um monte de melancia Pra nós infinitamente Ó Aí galera Já deixei aqui O maior tempão Certo, ó Já tá gerando aqui Umas melancia Pra nós GG, galera A farm tá mais do que funcional Agora já tem melancia infinita Pra fazer as poções, mano E é isso galera Galera, vocês viram aí A participação do Victorzão Aí Certo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu Valeu Tchau 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 Tchau